Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games, trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube, aquele canal que tem uma atividade assim, olha, e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de Animal Crossing, estou aqui com a minha querida e maravilhosa esposa para dar dicas, né, porque ela é uma profissional em Animal Crossing, eu ainda estou engatinhando, ainda estou aprendendo as coisas aí, tem muita coisa que estou aprendendo com o Eric, com o amigo Adilson também, então a gente comentou, ela falou que queria fazer mais um vídeo de Animal Crossing, eu também queria trazer mais coisas, mais dicas aqui sobre Animal Crossing aqui no canal, então hoje a gente vai falar 5 dicas aí para você que está iniciando o jogo, ou ainda não iniciou, né, de repente vai conhecer o jogo, e provavelmente isso vai te ajudar bastante, então vamos lá, qual que é a primeira dica que você quer falar para a galera? A primeira dica que eu quero trazer hoje para vocês é para vocês coletarem matéria-prima todos os dias, para que vocês tenham tanto o hardwood, as pedras, os iron nuggets, tudo isso, você precisa de tudo isso, você precisa de tudo isso para a criação dos itens, então é importante que vocês, todos os dias, vocês vão ter acho que umas 5 ou 4, tem as árvores, tem as pedras, né, então tem bastante coisa ali para você pegar a matéria-prima que você precisa, então basicamente você precisa coletar bastante matéria-prima porque no decorrer do jogo você vai precisar criar aí ferramentas, né, entre coisas, né, para a sua casa. Tanto para coletar as matérias-primas, quanto para fazer as receitas que vocês conseguem ver no... no celularzinho, no aplicativo do celular, né, é chamado DIY, galera, tem lá as DIY, são mais ou menos as receitas, né, estão fazendo aquela tradução, vocês sabem que Animal Process não tem tradução, mas é aquelas cartinhas que você vai pegando no decorrer do jogo para você poder fazer aí os equipamentos, você pode fazer cadeira, sei lá, sofás, cama, além das ferramentas. E além das ferramentas também. Para finalizar essa primeira dica, eu acho importante falar também sobre as pedras, então todos os dias que você acordar com o seu inicial, o seu jogo e tudo mais, vocês vão ter algumas pedras ao redor das suas ilhas. São pedras grandes, né, uma pedra grande que você consegue bater com a sua pá. Exatamente, é importante falar aqui que você precisa ser rápido para você bater na sua pá, porque mais ou menos a pedra grande, ela vai liberar umas 5, 5 a 4... De 5 a 7 itens, mais ou menos. Isso, de 5 a 7 itens todos os dias, inclusive clay, que é... É como se fosse uma argila, né? Argila, clay é argila, a pedra e o iron nugget e especialmente quando você faz isso todos os dias, em todas as pedras, o jogo às vezes libera um golden nugget para vocês. É, golden nugget, golden nugget, a gente não lembra o nome agora, mas... É, é como se fosse uma pedrinha de ouro. Exatamente, uma pedrinha de ouro. Uma pedrinha de ouro, então assim, essa pedrinha de ouro vale muito se você quiser vender ela para o time e o Tommy, mas eu aconselho a não vender por enquanto, porque ela é bem especial, assim, você ter essas pedrinhas de ouro no seu story. Sem falar que você vai ter várias pedras, assim, no seu mapa e todo dia uma dessas pedras grandes que você vai bater vai te dar dinheiro. Então tenha também isso em consideração e na hora de bater nas pedras tenta não sair, ficar muito longe dela, porque aí você perde um pouco o item. Então essa aí eu acho que é tudo mais ou menos cobre aquilo que a gente queria falar sobre coletar matérias-primas. Vamos para a dica número 2? Ok, a dica número 2 que a gente quer dar aqui para vocês é chacoalhar as árvores todos os dias, todas as árvores que você tem na sua ilha. Então seja a árvore comum, a frutífera, quanto os pinheiros. Então todas as árvores você tem que ir lá, chacoalhar ela todos os dias, todas as suas árvores que o jogo ele vai te dar, vai liberar através dessa árvore o tronquinho de árvore, que aí você também usa para... Para a matéria-prima, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Quanto o dia ele vai te liberar dois itens para você, dois itens de... Mobília. De mobília, exatamente. Então aquelas, vocês devem conhecer aquele sinalzinho de folha, né? Que é o do jogo. Então todo dia o jogo vai te liberar dois desse e importante que quando você chacoalhar as árvores você esteja equipado da sua rede. E sempre de frente para a árvore. Exatamente. Porque nessas árvores também, quando você chacoalhar, você vai ter a vespa. O jogo vai liberar cinco vespas por dia. Então vale muito a pena você colher, né? Você ter essas vespas. Você vai ser picado se você não tiver essa rede na mão e aí vai ser ruim, você vai ter que usar algum medicamento, enfim. Mas se você tem ali a rede na mão e está de frente para a árvore, você consegue capturar essa vespa e aí você consegue vender por um bom valorzinho. Se não me engano, para o time e para o Tommy custa mais ou menos 2.500, mas tem um personagem que sempre vem na sua ilha aleatoriamente. O nome dele é Flick. Você consegue vender para ele. Se não me engano, ele compra por 3.750, se não me engano. Exatamente. Ou seja, vale a pena. Se todos os dias você chacoalhar todas as árvores, você vai conseguir cinco vespas por dia mais dois itens de imobília para você colocar tanto na sua ilha quanto dentro da sua casa. Então essa é a dica número 2. Galera, no meio da edição desse vídeo aqui, como vocês estão vendo, eu estou editando o vídeo nesse momento. Acabei de ver que a gente esqueceu de falar de uma dica muito importante, que é sobre as árvores de dinheiro. Então isso aqui vai ser uma dica bônus, eu vou colocar no meio do vídeo. Toda vez você vai encontrar tipo um brilho no chão, assim, no meio da sua ilha. Você cava com a pava, você vai tirar um saquinho de dinheiro que tem mil belos. O que você faz? Você junta 10 mil belos, então é melhor você ter 10 mil belos e cava de novo nesse mesmo buraco. Ou seja, você não fecha o buraco e coloca lá para plantar 10 mil belos. Depois de três dias vai nascer uma árvore naquele lugar, que você também pode até trocar de lugar se você quiser. Mas se você quiser deixar no mesmo lugar de onde você cavou, vai nascer uma árvore com três saquinhos com 10 mil belos cada. Então, ou seja, você vai lucrar 20 mil belos. É uma dica muito importante para esse começo de jogo, para você ganhar um pouquinho de dinheiro. Então, continuando com o vídeo a partir daqui, então isso foi uma dica bônus. Então, galera, terceira dica do dia hoje são... As tarefas diárias que vocês têm quando vocês olham o seu telefone na parte de Nuke Miles. É o primeiro aplicativo que você tem no seu celular. Então, é muito importante fazer todas as tarefas que tem. Então, vai ter dia que a tarefa é chop wood, que é tirar madeira de uma árvore. Então, tá lá, três vezes ou cinco vezes. Então, você tem que bater em alguma árvore para colher matéria-prima cinco vezes. E isso vai te dar o Nuke Miles lá, vai te dar um numerozinho lá. É como se fosse... É uma forma de ser um dinheiro dentro do jogo também, mas não é diferente do Bels, né? Tem algumas coisas que você precisa do Nuke Miles para você poder usufruir no jogo. Então, você precisa sempre estar atento a isso e sempre ver as atividades do dia. Exatamente. É importante o Nuke Miles porque com o Nuke Miles você vai no caixa eletrônico que fica lá dentro da... Prefeitura. Da prefeitura, exatamente. E você consegue comprar itens bem bacanas para o seu jogo, tanto para enfeitar a sua ilha, quanto para enfeitar a sua casa e tudo mais. E além disso, você consegue comprar tickets para vocês viajarem para outras ilhas. Para outras ilhas. Mas isso aí vai ser outra dica. Mas só vocês tem uma ideia que vocês precisam sim de Nuke Miles. É importante fazer as atividades diariamente, ok? Exatamente. Quarta dica. Sea Creatures, que são as criaturas do mar, né? Exatamente. Então, para essa dica aqui, vocês precisam ir no caixa eletrônico, comprar a roupa de... Mergulho. A roupa de mergulho, de entrar no mar. Colocou essa roupa, se equipou, você pula lá no mar e você busca as criaturas do mar, né? Então vai estar... Vai ter uma bolha saindo, assim, né? Exato. Você mergulha, você aperta o botão para mergulhar, você vai lá e pega essas Sea Creatures, que são as criaturas do mar. Vai ter várias e ajuda bastante em relação a ganhar um pouco de bells. Exatamente. Então, se você quiser farmar bells para você, enfim, ir fazendo as atualizações que você precisa fazer no jogo... Ou pagar a hipoteca da sua casa, que é infinita, que você nunca vai conseguir pagar. Exatamente. Sea Creatures, as criaturas do mar, são muito importantes para você nessa fase também. Principalmente se você está começando o jogo. Exato. E quinta e última dica é falar com seus residentes, com seus amiguinhos, todos os dias. Exatamente. É importante porque, além de você criar uma relação com seus residentes favoritos e tudo mais... Sidney. Tamo junto. Ah, para mim é a Lucy. Caso você fale, né, assim, todos os dias com todos os seus residentes, você acaba criando essa relação com eles. Eles te dão um presente. Se você quiser dar presente para eles, vocês podem dar alguma coisinha. Eles sempre vão te agradecer e tudo mais. E, às vezes, em troca, eles te dão... Alguma coisa de volta. Na maioria das vezes, é roupa. Então, você consegue começar a construir o seu guarda-roupa com essas roupas que eles vão te dar. Nossa, o problema é ter espaço no jogo, gente. Isso vai ser uma outra dica, mas vocês vão entender que cada vez que você quer fazer mais um guarda-roupa ou ter mais furniture, né? Que são imóveis na sua casa. Você vai precisar de ter espaço no estoque e, para isso, você precisa aumentar a sua casa. E, para isso, você precisa de dinheiro. E o Tom Nook sabe como é, né, gente? O Tom Nook é complicado. É uma agiota. Olha só. Exatamente. Tá de olho no Tom Nook, viu? Bom, basicamente, essas são as cinco dicas que a gente queria trazer para vocês aqui. Espero que essas dicas tenham ajudado você aí. Se você ainda não comprou o jogo, se você quer saber um pouco mais sobre o jogo, gente. A gente está pretendendo trazer vídeos aqui, não sei se uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, sobre Animal Crossing, porque a gente tem jogado bastante, tem se divertido bastante no jogo. E, cada vez mais, minha ilha está ficando melhor. Sabe como é, né? Já tem umas ilhas já profissionais, né? Que daqui a pouco muda algumas coisas, né, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like marufo e esperto. Tamo junto. Fui!